Tchau, raga! Aqui de novo com mais uma edição do Inteligência Artificial Update, cheio de notícias quentíssimas para vocês. A OpenAI e a Microsoft estão em negociações para apoiar a empresa de robótica Humanoid Figure. Imagina só o que essas duas gigantes da tecnologia podem fazer juntas para o futuro da robótica, hein? Mas calma que eu já vou explicar tudinho para vocês. Vou falar também dos outros grandes desenvolvimentos que surgiram, né? O Inteligência Artificial da Tesla, Optimus, Testent, New York Times, Yelp. E por isso já vai dando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhuma atualização sobre o mundo aí da Inteligência Artificial. E eu quero também reconhecer o nosso mais novo membro do canal, que é o Live Rock. Seja bem-vindo e obrigado por ter se tornado um membro aqui. E agora vamos passar para as novidades. Agora, imagina só o chat GPT com o corpo. Pois é, a empresa Figure está desenvolvendo isso. Então imagina só você ter um assistente pessoal que não só responde as nossas perguntas, mas que também ajuda a gente com as tarefas do dia a dia aí mesmo, né? Como cozinhar, limpar e até mesmo fazer compras, né? Eu não vejo a hora de ter um desses. Então a Figure é uma empresa aí de robótica que desenvolve robôs humanoides com inteligência artificial incorporada. E os robôs da Figure são projetados para serem companheiros, assistentes e parceiros de trabalho. Então eles são capazes de aprender e se adaptar ao ambiente e podem ser programados para fazer um monte de tarefas. E de acordo com o relatório aí da Bloomberg, né? A OpenAI e a Microsoft estão negociando aí um investimento de 1 bilhão de dólares na Figure. E com esse investimento avaliaria a Figure em quase 2 bilhões de dólares, né? O investimento da OpenAI e da Microsoft é um grande passo aí para essa empresa, porque isso daria para a empresa os recursos que eles precisam para acelerar o desenvolvimento deles e a expansão da empresa. E isso também ajudaria a Figure a entrar em um mercado promissor que está crescendo aí muito rápido, que é esse mercado aí dos robôs humanoides. E além do robô ajudar a gente nessas tarefas aí de casa, um robô com inteligência artificial incorporada poderia personalizar o aprendizado de acordo com as necessidades de cada aluno, por exemplo, na educação, fazendo com que eles tenham uma experiência aí de ensino mais eficaz, mais interessante. Isso também poderia ser muito importante, esses robôs, na saúde mental. Ter um robô, por exemplo, terapeuta disponível para dar apoio emocional e ajudar as pessoas a lidar com os problemas de saúde mental, por exemplo, seria um avanço significativo na área da saúde também. Então, esses são só alguns exemplos aí de potencial com a inteligência artificial incorporada. Eu estou animada para ver como essa tecnologia vai continuar evoluindo e transformando as nossas vidas. Mas falando aí nos robôs humanoides ainda, a gente tem aqui o Optimus. O Elon Musk acabou de postar aí um novo vídeo do Tesla Optimus, que é esse aí, esse robôzinho aí, dando um passeio. Tem gente falando que parece que o robô está sendo controlado remotamente ali por um cara atrás. Olha lá ele. Vocês viram esse aqui. Mas ainda que isso seja verdade, que tem alguém controlando esse robô, é impressionante, né? Porque o robô parece ser capaz de andar de forma relativamente natural, com movimento suave, sem tropeçar. E a conquista da autonomia total para robôs humanoides, como o Tesla Optimus, é um desafio tecnológico complexo, né? Precisa de mais desenvolvimento em inteligência artificial e robótica. Mas é emocionante pensar no potencial desses robôs aí para o futuro. É totalmente possível que esse robô aí se torne totalmente autônomo no futuro, né? Mas isso provavelmente vai exigir mais desenvolvimento e tecnologia de inteligência artificial. E isso mostra que esse robô está se aproximando da realidade, né? É possível que a gente veja aí robôs humanoides, como o Tesla Optimus, se tornando aí uma parte comum das nossas vidas em breve, assim como os robôs da FIGURE. Agora vamos falar da Tencent. Os pesquisadores da Tencent acabaram de lançar em um artigo destacando a ascensão dos LLMs multimodais, né? O artigo analisou 26 deles, comparando os bankmarks e detalhando as receitas principais para aprimorar os modelos. E aqui na imagem mostra aí uma linha do tempo com vários logotipos de diferentes versões aí de modelos de linguagens e modelos de processamento de linguagem natural multimodal desenvolvidos por várias empresas, como o Google, a OpenAI e outros aí também. Esses modelos são representados aí em uma escala de tempo que vai de 2022 a novembro de 2023 e a capacidade desses modelos de processar e gerar dados de diferentes modalidades, como texto, imagem, áudio e vídeo, abre um mundo aí de possibilidades, né? Além das aplicações também como aprendizagem de máquina em visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica. Eles também podem ser usados em áreas como medicina, automação industrial e entretenimento. Então, a análise detalhada dessas 26, desses 26 modelos de linguagem diferentes e a comparação dos tamanhos deles, parâmetros, arquiteturas e os desempenhos são importantes para entender o estado atual desses modelos e como eles estão evoluindo, né? E agora vamos passar para a New York Times, que está querendo se aventurar e também no uso da inteligência artificial nas reportagens deles aí. A empresa diz que o jornalismo ainda vai ser escrito por humanos, por pessoas, né? que é importante para garantir a qualidade e a credibilidade do conteúdo, mas a inteligência artificial vai ser usada para apoiar e ajudar os jornalistas de várias formas, né? Como geração de leads, a inteligência artificial pode ajudar a identificar os tópicos e as tendências relevantes para economizar o tempo dos jornalistas, para que eles possam se concentrar nas investigações mais aprofundadas e nas análises críticas, análises de dados, né? A capacidade da inteligência artificial de analisar com grandes conjuntos de dados, identificar padrões, pode ser extremamente útil para entender melhor os tópicos e as questões em análise. E a inteligência artificial também pode gerar gráficos, visualizações, que tornam as informações mais acessíveis e compreensíveis para o público, né? Então essas tecnologias podem ajudar a automatizar as tarefas rotineiras permitindo que os jornalistas se concentrem nos aspectos mais criativos e analíticos do trabalho. E à medida que a inteligência artificial continua a crescer e a evoluir, é provável que mais empresas de notícias explorem essas aplicações aí da inteligência artificial, né? E agora vamos passar para o Yelp. O Yelp acabou de lançar vários novos aprimoramentos de inteligência artificial, incluindo resumos de empresas geradas por inteligência artificial e insights para ajudar os usuários a entender rapidamente o que eles esperam das empresas locais. Então o Yelp é uma plataforma de avaliação e descoberta de empresas locais. Você pode pesquisar pesquisas por categorias, localização, preço, outros critérios também. E você também pode ler as avaliações de outros usuários e escrever as suas próprias avaliações ali nessa plataforma. E essa empresa tem uma grande quantidade de dados sobre as empresas locais, né? Incluindo avaliações, fotos, horário de funcionamento, informações de contato. E a inteligência artificial pode ser usada para analisar esses dados e identificar os padrões e as tendências que podem ser úteis, né? Para os usuários. Então os resumos de negócios gerados por inteligência artificial, por exemplo, podem ajudar os usuários a entender rapidamente o que esperar de uma empresa locais. Eles podem incluir informações sobre o tipo de empresa, o que ela oferece, a sua localização, o seu horário de funcionamento. Os insights também podem ser úteis para os usuários, porque podem incluir informações sobre a popularidade de uma empresa, os preços, as ofertas e, por exemplo, se você está procurando um restaurante, você pode usar os resumos de negócios gerados por inteligência artificial para identificar os restaurantes que oferecem o tipo de comida que você está procurando. Você pode estar procurando, por exemplo, um cabeleireiro, aí você pode usar os insights para identificar os cabeleireiros que são populares e que têm preços mais competitivos. E se você está procurando, por exemplo, um hotel, você pode usar os resumos de negócios gerados por inteligência artificial para identificar os hotéis que estão bem localizados e que têm as comunidades que ele precisa. Então essas atualizações aí nessa plataforma são bem interessantes. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir mais na Inteligência Artificial Update. Fica aí ligado para mais notícias aí do mundo da inteligência artificial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.